Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, o Nilson Araújo chegando aqui na sua telinha, aí no seu smartphone, na tela do seu computador, levando as principais notícias da nossa cidade, da região, do Brasil, do mundo. E hoje é quinta-feira, né? Dia 19 de março de 2020. Você vai participar aqui junto comigo? Tem uma reclamação, uma situação aí do seu bairro, da sua rua? Nós já colocamos aqui o WhatsApp, é esse que está aparecendo aqui na sua tela. Ela é 997824426, está certo? Mande vídeos, áudios, imagens, fique à vontade. Você é o nosso repórter, é o repórter número um. Claro, você é o... são os nossos olhos. E deixa eu também falar para você se inscrever, ó. Se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui, ó, no gostei, ative o sininho, para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós entrarmos no ar aqui, ao vivo pela TV SB Notícias. Vamos que vamos. E vamos compartilhar, né? Compartilhar aqui o programa. Também no finalzinho, compartilha aí com os amigos, né? Com a família. Pode ficar à vontade no grupo aí de WhatsApp. É isso aí. O Jornal da TV SB Notícias é o jornal de prestação de serviço para você. É o jornal popular, hein? O mais popular da nossa cidade, da nossa região. E olha, nós falamos essa semana sobre a situação das escolas, da rede de ensino municipal, onde o prefeito, né? A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste havia dado aí a opção, né? Por ponto facultativo. Os pais, né? Poderiam levar ou não os filhos. Pois bem, veja só o que aconteceu. Aí houve, né? Uma confusão. Houve, né? Opiniões diferentes. E ontem à tarde, a Secretaria de Educação aqui de Santa Bárbara do Oeste decidiu seguir as medidas do Estado de São Paulo. Então, a partir de segunda-feira, muita atenção, a partir de segunda-feira, as escolas da rede municipal estarão fechadas. Até amanhã, sexta-feira, os pais que decidem, né? Optam por levarem seus filhos ou não às escolas. No início da semana, houve, então, essa divisão de opiniões em relação à determinação do prefeito de Santa Bárbara do Oeste por conceder facultativo a ida dos alunos às unidades escolares aqui do município Barbarense. Então, ontem foi anunciado, ontem à tarde, que a partir de segunda-feira, as escolas estarão fechadas, tá bom? Tudo isso para se prevenir, né? Prevenir as crianças, que é o público-alvo, inclusive, que pode pegar o risco maior, o risco maior de contrair o coronavírus. Também, o pessoal está perguntando para mim, assim, Nilson, e as igrejas, como é que ficam? A posição, a situação das igrejas. Como foi anunciado ontem também, através da coletiva de imprensa que teve na diocese de Piracicaba, Neste final de semana, as atividades, as missas das igrejas católicas, a igreja católica estará com as suas atividades normais, até o domingo, só que a partir de segunda-feira, as igrejas estarão fechadas. Nenhum tipo de atividade, batizado, comunhões, missas, nada disso. A partir de segunda-feira, uma determinação da diocese de Piracicaba. Agora, as igrejas evangélicas, o pessoal está perguntando bastante, os pastores, agora cabe a cada igreja, a cada pastor-presidente, também um bom senso aí, se vão parar ou não. Mas o Brasil todo está mobilizado, para prevenir o coronavírus, para que o número de infectados não aumente no nosso país, que já ultrapassa mais de 400 casos suspeitos. Olha, vamos com prestação de serviço? Foi no final da semana passada, é isso que eu estive lá? Após o pedido dos moradores das chacras Recreio Alvorada, para que pudesse ser feita a manutenção nas ruas do bairro. Veja só como estava antes. Nós temos as imagens aqui para você. As ruas estavam todas esburacadas. Olha aí como é que fazia para passar com o carro aí, né gente? Os moradores ficavam ilhados, não tinham condições de sair de casa e passar pelas ruas, né? Olha, a chuva no início de ano provocou tudo isso, né? Já teve até acidentes ali com moradores. Bom, e aí, no início dessa semana, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste foi lá, fez o serviço. Então, tá aí, a gente mostrou como é que estava, agora a gente mostra como é que está atualmente. Eu vejo aí, ó, a situação. O pessoal foi lá, fez o serviço de manutenção, já desde a entrada lá da rua João Batalha. Agora fica mais fácil, né, para os moradores transitar ali, passar por ali tranquilamente. A manutenção foi feita em todas as ruas, lá das chacras Recreio Alvorada. O nosso agradecimento, claro, né, às pessoas envolvidas e à população também que está sempre aí mandando os vídeos atualizados aqui para a nossa central de jornalismo. É o nosso trabalho, né? É um trabalho que a gente cobra, mas se faz, eu sempre falo, se faz, a gente volta lá e mostra que foi feito. Olha, uma outra situação também, lá na rua Emboabas. Após cobranças, houve a manutenção, né, mas nós temos imagens do antes aqui para você, ali naquele espaço, área de lazer na rua Emboabas, Jardim Paraíso. Isso aí é um campo, né, um campinho ali de areia, de futebol, olha aí, ó. Só que estava desse jeito, sujo, mato alto. Animais peçonhentos invadindo aí as casas sem condições. Aí, desse jeito não dava nem para pisar lá, né? Foi até difícil para a gente fazer aí essa filmagem. Mas, veja aí, assim como lá na Chacras Recreio Alvorada, nós voltamos lá, temos uma imagem aí, ó, enviada para a gente. Olha aí, ó. Aí, tudo roçadinho, bonitinho, legal. Dá para jogar uma pelada agora. Ah, isso. Foi feita também a manutenção lá na rua Bueno Brandão, do Santo Inês, naquela área de preservação ambiental. Agora é o seguinte, falta, né, os moradores estão aguardando a retirada dos blocos de manilhas, o que gera insegurança. Lembra daquelas manilhas que tinham ali na rua Davi Livestone? Essa rua aí, ó, Davi Livestone. As manilhas ali, Davi Livestone com a Bueno Brandão. Essas manilhas, os moradores ainda aguardam pela retirada delas porque gera insegurança. Olha, indivíduos desconhecidos acabam assaltando, né, as pessoas que passam por ali na calada da noite. Bom, é o Jornal da TV SB Notícias, você acompanhando aqui pelo nosso canal. Ontem, ontem repercutiu um vídeo na internet onde, na terça-feira, durante a palavra livre, durante a sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, as palavras, né, do vereador Cadu Garçom, do PL, onde ele se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro, falando que era um presidente que não representaria, que, usando palavras de baixo calão, não é isso? E aí gerou uma polêmica nas redes sociais, não se fala em outra coisa. Olha, você viu lá o vereador aqui de Santa Bárbara do Oeste que falou isso, que falou aquilo do presidente Bolsonaro? Pois é, alguns internautas até defenderam aí o vereador, outros, né, outros não, outros disseram, não, o que é isso, né, não é assim que age, né, que, não é assim que deve agir, né, um vereador que representa a cidade. Foi eleito pelo povo. Mas, vamos colocar o áudio só para você ter, né, noção do que ele disse ontem, pessoal que não acompanhou, às vezes o jornal na edição de ontem, veja aí o que disse o vereador Cadu relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Põe um áudio, sobe para mim. na paz do cara, o cara abraça o tal do Bozo aí, o cara é doente por causa do Bolsonaro, né, esse lixo de presidente que nós temos aí, esse verme, esse nojo de gente que está aterrorizando o país, é isso, um débil mental, um doente, que tem que urgentemente, como diz a deputada Janaína, tem que, tem que caçar um lazarento desse aí. Olha, o débil mental, né, olha, eu vejo o seguinte, gente, eu vejo o seguinte, por mais que o vereador Cadu não aprove aí o governo do Bolsonaro, eu quero dizer aqui que eu não estou para defender ninguém, não estou aqui para defender presidente, não estou aqui para defender vereador, ninguém, absolutamente ninguém. O que a gente ouve aí nos comentários nas ruas da cidade é que ele não deveria ter dito, né, essas palavras, né, de baixo calão. Como é que uma autoridade que representa o povo, a nossa gente foi eleito pelo povo, faz uma coisa dessa usando essas palavras, né? Olha, é inadmissível, inadmissível. E mesmo que você não aprove, o governo do Bolsonaro, gente, nós estamos todos no mesmo barco, nós temos que torcer para o Brasil ir para a frente. Agora, você vê, uns torcem a favor, outros são contra, eu quero dizer que nós estamos todos no mesmo barco, e se o barco afundar, nós vamos, é, ir juntos, nós somos os primeiros aí, né, para o fundo do mar, né? Infelizmente, foi palavras ditas aí pelo vereador, né, algumas pessoas defenderam ele, né, outras não, mas acho que tudo que a gente fala, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior da situação, porque essa situação pode se tornar, né, se um probleminha for pequenininho, o problema pode se tornar grande, e repercutiu muito negativamente, você tem que saber usar as palavras, se você vai fazer uma crítica, saiba usar as palavras, estou aqui, é, para defender o presidente, hipótese alguma, eu só quero que, é, seja quem for, reflita, reflita, que o governo vai ir para dois anos, né, dois anos agora, é, o nosso país foi governado, né, pelo PT, é, mais de duas décadas, é, e agora, o presidente está há dois anos à frente, é, houve essa manifestação a favor, que o presidente, tal, ele tem o pavio curto, isso todo mundo sabe, o jeito de falar dele, só que é o seguinte, nós temos que, é, torcer, é isso que eu quero que vocês, é, pensem bastante, nós temos que torcer, seja quem for, que esteja de presidente, se ele foi eleito pela, pela massa, pela maioria dos brasileiros, nós temos que torcer, pelo nosso país, pelo nosso, pelo Brasil, hã? Muita gente, às vezes, é, é contra, um exemplo, vamos para nível municipal, muita gente, é contra o prefeito, de Santa Bárbara, nós mesmos aqui, é a nossa produção, nós recebemos, muitas denúncias, muitas reclamações, dos bairros, falando, olha, a prefeitura poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, na educação, na saúde, no esporte, e nós, é, cobramos a prefeitura, mas não que a gente, é, seja, é, oposição, seja contra, meu Deus do céu, nós somos barbarenses, e nós estamos aqui, como eu disse, no início, estamos no mesmo barco, se Santa Bárbara, de repente, afundar, nós vamos ser os primeiros, aí, para, para o fundo do mar, então, a gente, independente de quem esteja no poder, vamos torcer, para que dê certo, porque, é, a gente tem que torcer, para ir para frente, não, voltar para trás, né, regredir, olha, o pessoal aqui, falando, comentando, o Lima, né, bom dia, Nilson, na terça-feira à noite, por volta das oito e vinte e sete, ouvi um som vindo do céu, e minha filha e alguns vizinhos, saímos para fora, para ver, o que era o som, e, não era avião, né, simplesmente estava vindo do céu, pois é, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, eu vejo o seguinte, é, nós não somos, né, não sou cientista, não sou Deus, né, não sou médico, né, mas, é tudo que está acontecendo no nosso mundo, as pessoas precisam se amar mais, pensar, é, uma nas outras, não ser egoísta e pensar só em si próprio, né, hoje em dia, é, as pessoas buscam somente, é, ficar bem, né, e ter bens materiais, e, o amor, o amor está morrendo, isso tem que mudar, o ser humano tem que ser mais ser humano, e tudo isso que está acontecendo, que, dessa, dessa, do vírus, né, do corona, é até para abrir os olhos, não do brasileiro, né, de ninguém, é, é do ser humano na realidade, nós temos que pensar mais no próximo, gente, nós temos que nos amar mais, ajudar uns aos outros, principalmente, é, você vê aí na política, né, é um querendo passar a perna no outro, querendo, né, o poder, né, olha, se, há aquele ditado, que a gente sempre fala, se você quer ver, se você realmente pensa que conhece aquela pessoa, dê um poder para ela, para você ver, então, hoje em dia, as pessoas buscam o poder, buscam a riqueza, e nós não vamos levar, isso aí, é, não vamos levar nada, né, absolutamente nada, olha, tem mais aqui, o pessoal participando, a Daiane e Cristina, eu também ouvi, achei que fosse um avião, mas não, não era nada, o pessoal está meio que hoje aqui, tá, que tá, hein, eita, então, tá aí, o Jônatas também, abraço ao Jônatas, olha, bom dia, Nilson Araújo, a Rosana, Marganhato, gostaria de saber se, por, como é que é, se por acaso, vão fazer a limpeza, em torno das passarelas, principalmente, ali no bairro Santa Rita, é, precisa urgente, tá bom, a gente vai estar cobrando aqui, a prefeitura, viu, tá, a Sandra, Maia, Nilson, por favor, fale sempre das prevenções do corona, isso, temos que lavar aí as mãos, né, olha, em relação a isso, Sandra, ontem um absurdo, né, passei numa, numa loja, aqui em Santa Bárbara do Oeste, tava uma fila, pra, pra comprarem lá, o álcool em gel, você pode lavar a sua mão também, com água e sabão, que é o mais eficiente, eficaz, né, você pode lavar a sua mão, com água e sabão, né, se você trabalha no comércio, você vai lá, lava a sua mão, né, pega lá, entra os dedos assim, né, pega, lava as unhas também, ó, aqui na palma da mão, depois o punho, né, você pega um papelzinho lá, né, deixa a torneira aberta, pega o papelzinho, enxuga a sua mão, e fecha a torneira com o cotovelo, né, aproveitar, são dicas que a gente vai dando, vai falando, mas não precisa entrar no desespero de que você tem que adquirir, se o álcool gel acabar no mundo, como é que você vai fazer? Então, infelizmente, tem pessoas que são oportunistas, e que fazem aí o superfaturamento, e vocês devem denunciar sim, devem procurar o PROCON, a polícia, seja quem for, procure aqui, ó, a imprensa, porque, infelizmente, tem pessoas que, né, as empresas, né, agem desse jeito. Bom, quero agradecer a você, o nosso tempo acabou, não temos mais tempo pra nada, mas amanhã a gente volta, aqui no Jornal da TV SB Notícias, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, um forte abraço, e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.